Essa bebida boa, sabia que na sua casa pode ter uma piscina assim? Agora, você precisa tomar muito cuidado. Quem é que você contrata pra fazer essa piscina? Porque às vezes o barato sai muito caro, né Luciana? É verdade, é verdade. E a sua lazer tem uma experiência de 16 anos no mercado, know-how, tecnologia pra fazer a sua piscina da maneira que você merece. E eles fazem tudo, você não precisa se preocupar com nada. Conta um pouquinho pro pessoal, o que vocês oferecem, preço? Isso, o nosso básico, né, que depois eu vou passar uma promoção imperdível pra vocês, eles vão incluir o que? Estavação do buraco, mão de obra da alvenaria, filtro, motobomba, kit de aspiração completo e o revestimento em vinil sebrado sansui com uma estampa mais linda que a outra. Que, Viola, vou mostrar aqui pro pessoal pra você ter ideia das estampas. Olha que maravilha, você escolhe, aí você coloca, aí na piscina fica maravilhosa. Fica lindo. Ao redor da piscina também pedra mineira, né? E o interessante é que nós também podemos fazer toda a parte de pedra mineira em volta, cascata, skimmer, holofote, banquinho em aço inox que é lindo. Uma beleza. Podemos fazer uma piscina linda pra você. Olha, eu vou deixar na mão do pessoal do seu lazer, pronto, fala assim, olha aqui, Luciana, você vai fazer tudo pra mim, pronto, ela vai fazer, vai te entregar bonitinha, prontinha. Agora, ai, Cris, eu acho que é muito caro. Não, vamos dar uma ideia de preço, Luciana, vamos lá? Não, vou dar uma ideia de preço, uma piscina igual a essa que vocês estão vendo, 7 por 3, não tem o L. Ela está saindo 6 pagamentos de 690 ou 3.800 à vista. É imperdível pra fechar negócio agora. E como é que eu faço pra fechar negócio? Eu quero o telefone de vocês, o horário, passa aí. É de segunda a segunda, das 8h30 às 18h. O telefone é 4412-9388. E temos também trocador de calor, piscina aquecida, quentinha, gostosa. O ano inteiro. É loucura, gente, só lazer tá aí pra realizar o sonho de você ter uma piscina maravilhosa aí na sua casa, na sua casa de campo, enfim, como você quiser, do jeitinho que você pode pagar, é só lazer.